Música Enfim, sextou e como em toda sexta-feira é dia de agenda cultural, vamos conferir agora as atrações para o fim de semana no sul de Minas, na Zona da Mata e no norte do estado. Na Zona da Mata, hoje em Juiz de Fora, no Cultural Bar, tem o show da Banda.com, a partir de 11 da noite. O show é para comemorar os 30 anos do Festival Hollywood Rock e continua em cartaz em Juiz de Fora o monólogo versão demo. Os espetáculos acontecem hoje, amanhã e domingo, às 8h30 da noite, no Centro Cultural Fernando Mascarenhas. No sábado, ainda em Juiz de Fora, tem o show de Geraldo Azevedo, com a turnê Solo Contigo, no Cine Teatro Central, a partir das 8h da noite. No domingo, também em Juiz de Fora, tem a segunda edição do Safari Fotográfico, no Museu Mariano Procópio, das 8h da manhã ao meio-dia. Os participantes da competição vão se juntar nas áreas comuns do parque, para tirar fotografias do local. As três melhores imagens serão premiadas com medalhas e organizadas em uma exposição no museu. No sul de Minas, nesta sexta, em Pouso Alegre, no República Bar, vai ter a Super Noite com a Banda Pop Mind. O rock and roll vai começar a partir das 11h da noite. No sábado, em Poços de Caldas, tem a festa universitária às 5h+. O evento começa às 2h da tarde, na hípica Chácara Flora. Os shows ficam por conta do DJ Dennis, com o melhor do funk. E Tomate promete fazer a festa do Axé. Vai, amor, me faz sentir tudo de novo. Me dá um beijo bem gostoso. Só teu sabor me satisfaz. No sábado, em Varginha, na Gold Play, tem a festa Summer Vibes. A partir das 4h da tarde, a banda apresa agita a galera. E ainda conta com a participação do DJ Chuchu e o cantor sertanejo Bruno Melo. Ainda no sábado, em Andradas, na Casa Geraldo, vai acontecer a festa dos anos 80 e 90. A animação fica por conta da banda Legião Urbana Cover. No norte de Minas, hoje em Montes Claros, no Centro Cultural Hermes de Paula, tem o espetáculo Buenos Aires. Uma noite de tango. A atração faz parte das comemorações dos 40 anos do Centro Cultural. Hoje, a partir das 11h da noite, tem baile das Atléticas, no Pataros Space, em Montes Claros. A festa universitária vai ter animação de MCs, DJ, a dupla Sérgio e Rodrigo e o grupo Sambacana. Ainda em Montes Claros, amanhã tem o Planeta Sunset Festival, com a Lóquina. Bárbara Labres, no Parque de Exposições da Cidade. Uma das festas mais esperadas do ano vai começar às 3h da tarde. O festival ainda conta com participações de DJs e blocos de carnaval. Também em Montes Claros, amanhã na Boate Bull, tem a banda You Too Cover, a partir das 8h da noite.